Recorda por fé minha alma Angústia do Teu Redentor Recorda que mundo Te ama Por Ti padeceu o Senhor Louvemos a Deus Pai eterno Que Suas promessas nos dê Louvemos Jesus sempre eterno O Senhor do Universo e do Céu Murando elego ao alto Ao trono do bom Redentor O meu coração que é muito grato Louvemos a Deus Pai eterno Que Suas promessas nos dê Louvemos Jesus sempre eterno O Senhor do Universo e do Céu Ó glória a Deus nas alturas Pois nos enviou o Senhor A fim de sofrer amarguras E dar-nos Seu reino de amor Louvemos a Deus Pai eterno Que Suas promessas nos dê Louvemos Jesus sempre eterno O Senhor do Universo e do Céu Louvemos a Deus Pai eterno Louvemos a Deus Pai eterno Louvemos a Deus Pai eterno Obrigado.